Mensagem dia 26 de 03 de 2005 Um pedido Embala-me em teus braços e consola-me pelo que passei por ti. Beija-me em meu santo rosto e enxuga minhas lágrimas pela tão grande dor que passei. Põe tuas mãos em minhas chagas e vê o quanto fui vítima das mãos cruéis dos assassinos, que não tiveram nenhuma piedade, mas eu estava nas horas negras as quais eu estava passando. Porém, dentro de mim sentia que ia salvar milhões de vidas das mãos de meu aniversário. Judas não se contente, não se conteve com tudo que lhe dei, mas só pensava em ter mais dinheiro. É o que vai acontecer com quem estão me traindo, principalmente os de dentro de minha igreja. Para o bem de vós, meu santo Pai me ressuscitou, e junto comigo, na mesma hora, muitos saíram de suas sepulturas. Agora serei eu. Do cemitério se levantarão bilhões para a perdição, para ver o que perderam. Mas todos aqueles que se arrependeram antes da morte, esses vão se levantar para a vida eterna. Um presente de Páscoa se dá com balas de chocolates, mas eu vou dar a vida a todos aqueles que morreram na esperança de um dia se salvarem. E vocês, meus filhos, que só estão aguardando por este momento, nenhum de vós irá se perder. A justiça é minha, e vocês estão sendo escolhidos. Mais uma vez a todos agradeço por terem vindo a este encontro na quinta-feira santa e na sexta, e por me terem dado um beijo no crucifixo. De alegria na hora não mais chorei. Senti sim o calor de vossos beijos. Esse que escreve não estava na fila, mas em compensação não para de me beijar. Com este, junto estou e sempre sendo bem tratado. Espero que daqui por diante façam o que pediram ao começo desta mensagem. Um novo dia vai chegando para dar-vos o meu maior presente. Que fiquem comigo para sempre e nunca mais irão ficar sem pastor. Vejam só que coisa tão linda. Todos perto de mim, sem terem mais que passar pela morte. A primeira já se foi, a segunda nunca mais. Cantem para mim um hino de louvor, dando-me glória. Quero ouvir a boca de vocês um louvor bem suave, sem nenhum exagero que meus anjos vão lhes ajudar. Alguém irá sentir a presença deles numa voz que só alguns irão escutar particularmente. Então dirão uns aos outros, eu ouvi perfeitamente a voz dos anjos. Foi assim quando ressuscitei. Eles estavam em redor de mim para cantar hinos de louvor. Agora serão vocês que irão me receber de braços abertos, dizendo-me assim. Glória a Deus nas alturas e paz na terra para os homens de boa vontade. E eu encherei a todos de luz que sairá das minhas mãos. E os demônios, urrando, irão saindo de raiva para nunca mais vos atormentar. Jesus A mensagem é um pedido, dia 26 de março de 2005. Jesus fala, espero que daqui por diante façam o que pedi no começo dessa mensagem. O que ele pediu no começo da mensagem? Embala-me em teus braços e consola-me pelo que passei por ti. A gente tem que acreditar que Deus está vivo. Que ele necessita, ele gosta da gente, ele quer o nosso carinho, ele quer a nossa atenção. Beija-me em meu santo rosto e enxuga as minhas lágrimas pela tão grande dor que passei por ti. A gente tem que consolar a Deus todos os dias. Por tudo que ele está passando, por tanto desprezo. Por tanto a falta de amor, principalmente pelos sacerdotes, diz Jesus na mensagem. Ponto as mãos em minhas chagas e vejo o quanto fui vítima das mãos cruéis dos assassinos que não tiveram nenhuma piedade. Foi real, a história é real. Ele sofreu tudo isso por nós. Dentro de mim sentia que ia salvar milhões de vidas das mãos de meu adversário. Judas não se conteve com tudo que lhe dei, mas só pensava em ter mais, mais dinheiro. E é o que a maioria pensa hoje em dia. Ficar rico, ter poder, ser um maior que o outro, ser famoso. Nem lembram de Deus, não pensam mais em Deus. Só pensam em ter mais, mais dinheiro. É o que vai acontecer com quem está me traindo. Principalmente os de dentro de minha igreja. Porque, infelizmente, muita gente não sabe de Deus. Não foi educado, não foi catequizado. Aí o pecado não é tão grande. Mas aqueles que estão dentro da igreja, que foram educados, que foram batizados, fizeram a primeira comunhão, crismados, ordenados, consagrados, tiveram todas as chances e traem a Deus. É o que vai acontecer com quem está me traindo. O mesmo que aconteceu com Judas. Para o vosso bem, meu santo Pai, me ressuscitou. E junto comigo, na mesma hora, muitos saíram de suas sepulturas. E é o que vai acontecer de novo. Agora, para a eternidade, dos cemitérios se levantarão bilhões para a perdição, para ver o que perderam. Mas todos aqueles que se arrependeram antes da morte, esses vão se levantar para a vida eterna. Meus filhos, que só estão aguardando por esse momento, nenhum de vós irá se perder. A justiça é minha e vocês estão sendo escolhidos. Isso aqui também serve para nós aqui na igreja. Não desanimem. Porque não tem missa durante a semana. Não desanimem. Vocês, meus filhos, que estão só aguardando por esse momento, nenhum de vós irá se perder. Não pode desanimar. Não pode parar no meio do caminho. Se tem missa, está ótimo. Se não tem, tem terço. O importante é que nós estamos com Deus e Deus está conosco. Com respeito, com obediência. No final dessa mensagem, me lembrei de uma passagem da Bíblia e eu achei. Aqui Jesus fala, Um novo dia vai chegando para muitos, para dar-vos o meu maior presente. Que fiquem comigo para sempre e nunca mais irão ficar sem pastor. Vejam só que coisa tão linda. Todos perto de mim, sem terem mais que passar pela morte. A primeira já se foi. A segunda nunca mais. Cantem para mim um hino de louvor, dando-me glória. Quero ouvir da boca de vocês um louvor bem suave. Quando Jesus ressuscitou, os anjos cantaram para ele. E agora serão vocês que irão me receber de braços abertos, dizendo assim, Glória a Deus nas alturas e paz na terra para os homens de boa vontade. E eu encherei a todos de luz que sairá de minhas mãos. E os demônios, urrando, irão saindo de raiva para nunca mais os atormentar. Isso aqui está escrito no livro do Apocalipse. Capítulo 20, versículo 11. São João viu. Vi, então, um grande trono branco e aquele que se assentava. Os céus e a terra fugiram de sua face e já não se achou lugar para eles. Vi os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono. Abriram-se livros e ainda outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados conforme o que estava escrito nesse livro, segundo as suas obras. Vi, então, um novo céu, uma nova terra. Vi o primeiro céu e a primeira terra desaparecerem e o mar já não existia. Eu vi descer do céu de junto de Deus a cidade santa Nova Jerusalém, como uma esposa ornada para o esposo. Ao mesmo tempo, ouvi do trono uma grande voz que dizia, Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Habitará com eles e será o seu povo. E Deus mesmo estará com eles. Acreditem nisso, pensem nisso, não desanimem. Versículo 5 também fala Então o que está assentado no trono disse, Eis que eu renovo todas as coisas. Disse ainda, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Novamente me disse, está pronto. Eu sou o alfa e o ômega, o começo e o fim. Aquele que tem sede, eu darei gratuitamente de beber da fonte da água viva. O vencedor herdará tudo isso e eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Os tíbios, os infiéis, os depravados, os homicidas, os impuros, os maléficos, os idólatras e todos os mentirosos Terão como quinhão, o tanque ardente de fogo e enxofre, a segunda morte. Não somos nós que estamos julgando. Não é o livro a palavra viva de Deus. É a sagrada escritura. São palavras de Deus. Os ímpios, os tíbios, os infiéis, os depravados, os homicidas, os impuros, os maléficos, os idólatras. Todos os mentirosos terão como quinhão o tanque ardente de fogo e enxofre. Prestem atenção, católicos, que estão indo na conversa fiada desses sacerdotes, desses bispos e daquele que está em Roma. Essas pessoas não vão para o céu, vão para o tanque de fogo. São palavras de Deus e a palavra de Deus não muda, não volta atrás. Os mentirosos, aqueles que diziam que amavam a Deus e não amam, amam o dinheiro, não vão para o céu. Os idólatras, aqueles que adoram outros deuses, não vão para o céu. Está na Bíblia. Não vão atrás desses que estão dizendo que todos vão se salvar. Que não precisa ser católico. Os idólatras não vão para o céu. Os impuros, quando alguém diz para você, não, não faz mal, não faz mal, faz mal. Os impuros não vão para o céu. Os maléficos, aqueles que fazem mal para os outros, fazem macumba, xingam, praguejam, desejam o mal. Esses não vão para o céu. Esses não vão para o céu. Os infiéis, aqueles que juraram e voltaram atrás, voltaram às costas. Os infiéis, os depravados. Hoje em dia, muita gente bate palma pra quem é depravado. São pessoas famosas, são ricos, aqui na terra. Porque depois é o tanque de fogo e enxofre. Não somos nós que estamos falando. Estamos apenas lendo o que vocês não leem mais. Querem colocar tudo no mesmo nível. Querem que todos, todos sejam iguais. E não é. Deus falou. Aqueles que forem fiéis até o fim herdarão a vida eterna. Os vencedores herdarão a vida eterna. Mas os ímpios, os idólatras, essa semana, hipocrisia, dizer que consagrou a Rússia. Primeiro, fez um culto a Pachamama, no terreno do Vaticano. Ainda tem padre que diz que é estudado e defende. Fala bonito. Que adianta falar bonito, se não fala a verdade. Fala a verdade, ele não é Papa. Sejam fiéis. Olha aqui, os infiéis não vão pro céu. Não quer perder a fama? Vai perder a alma? Prestem atenção. Deus não muda. Se ele disse que os idólatras não vão pro céu, o que ele fez essa semana, disse cordeirinho, não vale. Ele não é Papa. Acordem, sejam homens de verdade. Se você é sacerdote, estudou tanto pra quê? Se você é bispo, tem muita responsabilidade. Prestem atenção. Tudo que estão fazendo contra Deus vai ser cobrado. tem muito pouco tempo. Se arrependam enquanto é tempo. Não façam nada contra essa obra. Porque é de Deus. E se arrependam do que estão fazendo. Essa hipocrisia de falar bonito na internet e depois apoiar aquele que está em Roma. Fazendo tudo contra Deus. Tudo contra Deus. É até nojento de a gente ver. Essa semana me mandaram um vídeo e eu assisti, mas não consegui ver inteiro. Porque é muita maldade. é um cordeiro. É um lobo vestido de cordeiro. Fala tudo com duas intenções, com três intenções. Palavras que valem pra todo mundo. Usa a Sagrada Escritura do avesso. Faz da casa de Deus um barraco. Vocês vão pagar por isso. E aqueles que são estudados, que sabem da verdade e ainda defendem o erro, vão pagar muito mais caro. A quem eu tanto confiei, eu vou exigir. Leiam as mensagens e leiam a Sagrada Escritura. Não tem nada que contradiga. E façam o que pede a mensagem. E façam o que está na Sagrada Escritura. Não defendam o erro. Não vem com essa conversa de que agora consagrou a Rússia e ele é bonzinho. Não é bom. Ninguém pode servir a dois senhores. Primeiro adorou a Pachamama, agora quer fazer a consagração da Rússia. Hipocrisia. Hipócrita também é aquele que defende. Pra Deus isso não existe. Ele vê por trás das máscaras. Ele vê que vocês não querem, não querem o povo pra Deus. Vocês querem fama. E isso vocês vão perder há pouco tempo. Muito pouco tempo falta. Se arrependam enquanto é tempo. Voltem para Deus enquanto é tempo. E admitam. Aquele lá não é Papa. Não é. Porque ele blasfema contra Deus. Ele faz tudo contra Deus. Leiam a Sagrada Escritura. Voltem a ser o que vocês eram quando prometeram ser de Deus. Enquanto é tempo. A mensagem fala. Os demônios urrando irão saindo de raiva para nunca mais os atormentar. Aqueles que foram fiéis. não desistam com missa, sem missa, sem missa, com igreja, sem igreja. Quem está longe não tem igreja. Reze na sua casa. Reze o terço. Em todas as aparições, a Nossa Senhora pediu. Rezem o terço. Valorizem o terço. Vocês nunca vão se arrepender por causa disso. Obedeçam a mãe. Se ela pediu é porque ela sabe o que ia acontecer. Nós iríamos ficar um tempo sem missa. Muita gente ia ficar sem igreja. Mas sem terço não. Segurem no terço. Essa vai ser a nossa salvação. Essa é a corrente do diabo. Não desanimem. O terço é a prisão do diabo. É a nossa segurança. E quando a gente reza junto, tem muito valor. Tem gente que está pensando, vou rezar em casa, já que é terço. Quando a gente reza junto, tem muito mais valor. E Deus está vendo. A fé de cada um. Semana passada eu estava pensando, quando o pai voltar com Deus, quem será que vai estar dentro da igreja? Será que vão ficar até o fim? Quem será que vai ficar até o fim? Qualquer coisinha, muita gente já desanima. Que a gente não seja desses. Que a gente seja fiel até o fim. Porque aquele que perseverar até o fim, vai vencer. É o que está na Sagrada Escritura. Não somos nós que estamos falando. É Deus. É o que está na Sagrada Escritura. É aное que estamos indo revenue. Não somos nós que estamos na Sagrada Escritura. Obrigado.